Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe às 3 horas da tarde aqui no Palácio Planalto o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e também o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Eles devem conversar com a presidenta Dilma Rousseff a respeito de como anda a situação nos dois estados três semanas depois do rompimento de barragens na cidade de Mariana, Minas Gerais, e que acabou afetando cidades dos dois estados. E mudando de assunto, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, apresenta hoje às 3 horas da tarde em São Bernardo do Campo, São Paulo, um balanço de adesão das empresas ao programa de proteção ao emprego. Depois de São Bernardo, estão programadas visitas nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O ministro conversou com a imprensa e explicou que o objetivo do governo é ampliar cada vez mais o programa. Nós vamos ampliar a divulgação. Vamos ampliar do ponto de vista setorial. Já estamos conversando com as centrais sindicais e os sindicatos, as entidades empresariais, as secretarias de trabalho, as secretarias estaduais, municipais, enfim, criando uma ampla divulgação de um programa que tem um potencial muito bom. E a vida está demonstrando, a realidade está demonstrando, para assegurar o emprego e desenvolver as economias regionais do nosso país. E só para reforçar as empresas, podem aderir ao programa de proteção ao emprego até o dia 31 de dezembro de 2016. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.